Bom dia, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abrir aqui com vocês a minha mesinha que acabou de chegar. Um joguinho de duas mesas de canto, duas mesas redondinhas. Eu queria bastante. Elas chegaram super rápido, eu comprei pela Shopee. Eu deixo tudo aí pra vocês direitinho, ficando. Já tinha entendido que eu queria, então comprei. Tô aqui na minha mesa, na minha sala. Aqui nessa avenida é um barulheiro só, gente. Então eu vou tentar fazer de forma que eu consiga explicar pra vocês, só que evitando os barulhos. Gabarito auxiliar na montagem. Acho o centro do tampo e posicione o gabarito. Então vamos lá. O meu é Off-Rite do Peijó. Ah, que lindinho. Vai combinar com o meu rack. Ai, mas veio com uma imperfeiçãozinha aqui, ó. E é meio machucadinho. Puxa a vida. É uma menorzinha e uma maiorzinha, tá? Veio sem furação, gente. E agora? Baixa o centro do tampo e posicione o gabarito. Aqui. Mais uma encenturação. Eita, por centuradeira. E agora? E agora? Pela, acho que eu vou precisar de furadeira, gente. E o senhor Edno da Silva, quem o aminha? Olha, gente. Tanto de parafuso, tanto de pecinhas que vêm. Não estou encontrando nenhuma fração. Então, olha, é só isso que vem para a montagem. Só um gabarito. Ah, não. Atrás vem explicando. Sem fração. Estranho, né? Tem várias pecinhas, vários parafusos. Parafusos maiores, menores, mas não achei a fração, não. Achei estranho que são seis pés. Seis, não. Oh, meu Deus. É, tá certo, né, senhor? São três para cada uma. Ai, que louca. Pessoal, é pepalito, tá, gente? Então, né, pessoal, o que que acontece? As mesinhas, o tampo das mesinhas não vem com fração. Ou seja, eu vou dar uma de ninja, porque a minha furadeira e parafusadeira foi queimada pelo senhor Edna da Silva, então eu não tenho mais parafusadeira e furadeira. Então, eu vou na raça. Como eu coloquei a cortina na parede, vocês viram no vídeo, né? O jeitinho brasileiro que eu dei para furar a parede e para parafusar tudo lá, né, direitinho. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem. Vou usar a minha amiga inseparável, que é a minha chave Philips. E vocês também vão precisar de um martelo. Porque a minha mãe me emprestou esse martelo estranho, mas o importante é que é um martelo, né? E não importa se ele é bonito ou se ele é feinho assim. E você vai precisar também de uma fita métrica para medir, para achar o centro da mesinha. Como eu não tenho, vai ser tudo no zoiômetro. Então, vocês vão me acompanhar aí nessa aventura, gente. Ai, ai, ai. Como é que você fez? Olha, eu vou furar aqui. Eu vou começar furando aqui o gabarito com a chave Philips mesmo, para eu também achar tudo certinho depois. Aqui no gabarito tem a posição dos pés. Um, dois, três e quatro. Ai, vai de onde você achar melhor ficar nos pezinhos da sua mesa, tá? Essas curaçõezinhas são referentes a esses pezinhos aqui. Que já vão estar montados na mesa, nos pés, quer dizer, são três. E ai, você vai encontrar a melhor posição dos pezinhos. Se você quiser os pezinhos mais juntinhos, é posição um. Um pouquinho mais afastados, posição dois. Mais afastados ainda, posição três. Ou posição quatro, tá? Ai, vai do gosto de cada um. Gente, me desculpem. Eu moro na avenida, então vai ter um pouquinho de barulho, tá? Eu estou gravando com a minha outra câmera, então não deu pra colocar o microfone, porque essa não tem entrada de microfone. Vou tentar falar bem alto pra sair o som bem. E vou dando umas pausinhas quando o barulho estiver mais intenso, tá? Já deixei separadinha aqui as peças, tá? São separadas por A, B, C, D e E, tá? Então, são três parafusos grandes para cada mesinha. São três parafusos grandes para cada mesinha, que é identificado pela letra A. Quinze parafusinhos pequenininhos desses. Não vou pegar todos os parafusinhos menores. São quinze unidades para cada mesa. E eles são identificados pela letra B. São três acessórios dos pezinhos da mesa. Tipo uma rampinha. São identificados pela letra C. A chavinha que vem acompanhando, que é identificada pela letra D. E os três pininhos que vão nos pezinhos da cadeira na parte inferior, para não arranhar, né? Para não riscar o chão. Que são identificadas pela letra I, tá? E eu já deixei separadinho cada kitzinho para a sua mesa, tá? Eu vou começar pela mesinha menor. Eu acho que é mais fácil, né? Porque eu estou agachada aqui no chão. Acho que é melhor estar mostrando para vocês. Eu vou pegar os três pezinhos. Tá? Você já tem que colocar os pezinhos lá no topo da mesa, já com tudo montadinho, tá? Com os pezinhos montados. Então, você vai fazer a corte. Você vai pegar aqui, ó, o pezinho, né? Com essa pecinha, ó, dessa forma, tá? Com a cavidade voltada para cima. Vai colocar aqui, ó, encontrando o centro, né? Do pezinho, vai pegar o parafuso maior, que é a letra A, e colocar aqui, ó, tá? Deixa encaixar assim, fica mais fácil de visualizar, né, ó. Ok? E agora com a ferramentazinha que vem com ela, eu vou parafusando, tá? Vou montando aqui. Se encaixa, só vai girando que ele já vai parafusando, tá? É o pezinho, aquele suportezinho que é a letra C. O pezinho, gente, esqueci de falar para vocês, ele é identificado por um número, tá? Com o número 2. E o tampo da mesa, pelo número 1. Então, o pezinho, número 2. A pecinha, letra C. O parafuso maior, que é a letra A. E aí a gente usa a ferramentazinha que vem junto. A gente vem, tá? Para não ter problema depois. Tá puxa. Vamos ver se eu vou fazer meleca aqui, né, gente? Porque eu sou dessas. Quando eu não tenho a ferramenta, não tenho como usar de ninguém, né, quando eu gosto de pedir emprestado, eu vou na mama esgambiar. Falei para vocês isso no vídeo da cortina, né? A cortina eu instalei aqui na minha sala, utilizando um martelo, um parafuso e a minha chave Phillips. Deu certo, tá? Se quiserem conferir, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Para vocês verem como eu sou boa de gambiarra. E as mães de gambiarra com o meu ex-marido. Não posso falar que ele é meu marido não, isso não é brigadinho. Ó, vou mostrar, ops, vou mostrar bem de pertinho para vocês, para que vocês possam entender melhor, tá? Ó, o pezinho, né, da mesa, aquele partezinho, o acessóriozinho que eu falei para vocês, o parafuso maior. Aí você encaixa a ferramentazinha, ó, e só vai girando, ó. Vai girando, 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 que ele vai prendendo, ó. Já está firminho, ó. Está vendo? Não tem segredo, ó. Prende bem. Só não pode girar muito, senão esgarça o bagulho, né? Ó. Aqui embaixo, nós vamos colocar aqueles pininhos ali pretinhos, que é para acabamento. Este aqui. Tá? E aí, você vai bater com o martelo, para fixar melhor, porque senão ele não entra. Ó, ele é difícil de entrar. Então. Olha que martelo bonito, gente, que minha mãe me emprestou. Mas está valendo. Epa! Ai, 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 ai. Ó. Ó, hein? Estou vendo que eu vou quebrar o meu dedo neste vídeo. Vou martelar o meu dedo neste vídeo. Aí, agora vai. Acho que agora vai. Jesus. Jesus. Agora vai. É! Valei? Ia! Ó. Está vendo? Ó, colocou. Ele vai servir para não arranhar o chão, né? Vou colocar nos outros. Quero ver a bagunça que eu vou fazer, pessoal, na hora de... Prender esses pecinhos na mesa. Ó, está vendo? Ó, vem o furinho. Pega a pecinha. Coloca a pecinha. Ponta a pecinha, né? E vai com o martelo. Martelando até que ela se encaixe. Pronto! Agora eu vou fazer isso com os outros pezinhos, tá? Com os pezinhos maiores da mesinha, que é mais alta. Oxi! Ah, está gravando. Que susto! Eu sei que está rápido de gravar. Que susto, meu. Você está parado de gravar, caramba! Pronto! Agora é só com os pezinhos aqui. Dá-lhe, mamis gambiarra! De que eu vou criar um canal, ó, pro mamis gambiarra. O que vocês acham? Será que aí tem futuro? Será? De que eu vou criar um canal assim, hein? Pezinhos prontos, amores. Tanto os pezinhos da mesa mais alta, quanto os pezinhos da mesa mais baixa. Montadinhos. Agora vamos para o sino a mente. Vamos para o Deus nos acuda e que Deus me proteja, porque eu vou fazer besteira, mas vamos lá. É o que temos para hoje. Ah, pessoal, está dizendo também aqui no manualzinho, que tem um furinho aqui do lado, que precisa estar colocando um parafusinho B, que é o menor, tá? Deixa eu só confirmar se é o B mesmo. Eu acho que é o B, sim. É, parafusinho B, que é o menor. Está dizendo que tem que encaixar um deles aqui. Se tem que encaixar, vamos encaixar, né? Vou mostrar para vocês. No manual, está dizendo que tem que encaixar um parafusinho B aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Está vendo que tem um furinho aqui? Deixa eu ver. Realmente, parece que ele vai ficar encaixadinho aqui, ó. Deixa eu colocar. Então, ó, está dizendo que tem que ficar um parafusinho aqui. Então, vou colocar. Eita, bicha cega! Você está pedindo no manual, né? É que é para colocar, então vamos colocar, ó. Está vendo? Eu dei só uma afrouxadinha aqui no... no outro parafuso, para eu poder verificar onde estava o furinho, tá? Ó. Não sei se vai dar para vocês verem, acho que dá. Aqui, ó. Tá? Como está pedindo no manual para colocar um parafusinho aqui, eu vou colocar em todos os pezinhos, tá? Se está no manual, é porque é para colocar. Então, vou colocar um parafusinho em cada um dos pés. Pronto, pessoal. Coloquei aqui o último... Quase que eu me furo. Pronto, pessoal. Coloquei o último parafusinho... No pé. Não sei se vai dar para ver. Coloquei em todos eles. E agora nós vamos para a parte mais aventureira deste vídeo. que vai ser a pessoa que vos fala... Furar esse tampo... Sem trena, sem régua... Sem parafusadeira... E sem furadeira. Só na cara e na coragem... Com a fiel escudeira. Me achava, Filipe? Bora lá. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu sou muito boa de zoiômetro, gente. Não é muito bom, minha gente. Tá, né? Mas... Como eu estou sem trena... Estou sem régua... Eu sou ansiosa... E quero montar essa bagaça... Eu vou do chute. Vocês aí façam direito, hein? Por favor, me poupe. Peguem uma régua, uma trena... Uma fita médica... E meçam o meio da mesa certinho. Tá? Encontrem o centro da mesa certinho. Aqui eu fiz um furinho... Pra poder, quando encontrasse a mesa, né? O centro da mesa... Marcar aqui o tampo... Que depois o papelzinho vai sair, né? Pra começar... Está furado o centro do gabarito. Pra vocês perceberem direitinho... Na hora que vocês encontrarem o meio... Façam um furinho... E aí, de acordo com o meio, tá? Ó, aqui, ó. Tá? Eu fiz o furinho aqui... Pra quando encontrar o meio... A gente furar ali... Fazer um furinho pra visualizar direitinho no tampo... E aqui, como eu falei pra vocês, né? A medição de onde vão ficar os pezinhos. Posição 1, 2, 3 ou 4. E aí, vocês vão medir ali a pezinha. Vocês vão colocar... Correspondente ao local que vocês querem que fique, tá? Se vocês querem que fique mais certinho, mais juntinho... Mais ou menos... Um pouquinho mais afastado... Ou bem lá pro cantão. Eu acho bonitinho aqui, ó. Bem juntinhos. Então, é logo no primeiro, ó. No 1. E aí, vocês que vão furar aqui... Muito provavelmente vocês devem ter uma furadeira, né? Muito provavelmente. Gente, furem de acordo com o esqueminha aqui que vocês acharem melhor, tá? Mede o pezinho da mesa e fura. Ou no 1, ou no 2, ou no 3, ou no 4. E aí, é só parafusar, tá? Bora lá que eu vou me aventurar. Não sei o que eu vou fazer aqui, gente. Sem furadeira, sem parafusadeira. Mas, com a minha fiel escudeira. A chave Phillips. Bora lá. Oh, my God. O que eu vou fazer da minha vida se esse troço ficar... Ou ficar torto. Sentar e chorar, né, senhora? Sentar e chorar. Sem parafusadeira, sem furadeira. Tá, né? Mas, vamos lá. Nós temos aqui a fiel escudeira. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 12. 12. 12. Oxi. Ah, tá. Ai, ai, ai. Cada uma delas tem 4 furinhos, gente. Ó. Cada um desses pezinhos tem 4 furinhos. Em cima e embaixo. Então, aqui nós vamos ter 12 parafusinhos do B. São os parafusinhos menores, tá? 4 para cada pezinho. São 3 pezinhos, com 4 furinhos cada. 4 parafusinhos menores, que são identificados pela letra B, para cada pezinho, tá? Para cada suportezinho. Aqui. Bora lá, então. Não façam no zoiômetro, gente. Por favor. Eu estou fazendo porque para mim aqui não vai ter condições mesmo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, vai assim mesmo. Eu coloquei papelão embaixo, para poder usar sem machucar o tampo, tá? Deixa eu ver. Parece que não está. Não é isso, Mônio. Oi, 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 oi. Xiii, Marquinhos. É, parece. Parece que sim. E aí eu aproveito pra dar uma primeira furadinha, porque aí eu, opa, tô no lugar errado, bicha cega. Como eu tava dizendo pra vocês, eu vou aproveitar pra fazer uma primeira furadinha, só pra marcar mesmo. Depois eu vou colocar em pezinha pra ver se vai dar certo. Dando certo, aí eu já tiro o esqueminha de baixo e já faço a furação das roupas, dos outros pezinhos e já aperto aqui tudo certinho. Parece que vai dar certo, gente, parece. Tô zoando a frio já, só o frio misturado com o quente, menopausa com um monte de coisa junto ao mesmo tempo. Eita, preu! Se não for dar certo, pelo menos vale a experiência. É, acho que vai dar certo, hein, gente? A gambiarra, que é a mamis gambiarra aqui, é de responsa. É de responsa a mamis gambiarra. Ó, agora eu vou pôr em pezinho pra ver se ficou mais ou menos. Não, não, apertei, tá? Ops! Só dei uma furadinha basiquinha, só pra ver se ia ficar mais ou menos no centro. Troca. Deixa eu ver. Se der certo, aí eu já parafuso tudo. É, vai ficar mais ou menos assim. É! É, gente! É, gente! Ai, eu sou muito maluca mesmo. Bom, como parece que tá centralizado, eu vou continuar com a minha experiência aqui da mamis gambiarra. Agora eu vou tirar e eu vou desparafusar, como eu já fiz o primeiro parafusinho ali, o primeiro buraquinho. Só vou dar uma parafudinha aqui nesses outros buraquinhos aqui. Vou acelerar o vídeo pra não deixar vocês de castigo. Mas depois assim que eu colocar esses dois aqui, né, dos sinaizinhos, tirar tudo pra tirar o gabarito e parafusar tudo novamente. Eu volto pra mostrar pra vocês. Beleza? Então, bora lá! E olha só, meu povo, como foi que ficou, como que eu fiz. Tá? Eu só deixei o papel embaixo porque eu ia ter que ter a noção de onde iam os parafusinhos, né, pra eu poder furar. Ó! Tá? Então, eu ia precisar do esquema, como eu tava sem a furadeira e a parafusadeira, Eu não ia ter como fazer as frações e já tirar o gabarito de baixo, porque não ia ter como eu furar rapidamente, né, só aqui pelos buraquinhos das pecinhas. Então, eu só apontei aqui os parafusos, né, ó, pra vocês verem como ficou. Eita! Achei o centro ali no zóiômetro mesmo, fiz um furinho, fui vendo onde eu queria os pezinhos e fiz as marcações do meu jeitinho, tá? Não apertei ainda, que era pra só medir direitinho, coloquei no chão e já ficou certinho, ó, em pezinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desparafusar novamente, já que eu não apertei tudo, né, já que eu não apertei totalmente, vou tirar novamente, pra tirar o gabarito pra eu usar na outra mesa. E aí, eu já vou apertar definitivamente os pezinhos aqui e mostro pra vocês assim que estiver prontinho. Em dois meses, eu volto pra mostrar pra vocês que eu não quero que o vídeo fique muito grande, pra vocês não pegarem ranço de mim, né, porque é vídeo muito grande, né, falando sobre a mesma coisa, vocês podem pegar ranço. Então, vou terminar aqui e venho mostrar o resultado final pra vocês. Não esqueçam, não tem parafusadeira e furadeira? Usem uma fiel escudeira, a chave Philips. Então, meus amores, as mesinhas ficaram assim. Acredito que elas ficaram bem centralizadinhas. Olha só que lindinhas. Deixa eu mostrar aqui por baixo pra vocês. É, eu acho que eu fiz um bom trabalho, né? Ó. Dá pra ver. Dá pra ver melhor. Só não coloquei nada em cima delas ainda, porque eu ainda não comprei nada de decoração pra colocar. Mas, pelo menos, as mesinhas estão prontas e depois eu vou ver o que eu vou colocar aí em cima de cada uma delas. Eu gostei bastante. Elas ficaram aqui do lado do meu sofá. Aí, gente, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha maluquice também. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o joinha pra ajudar a divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos e as minhas próximas aventuras maluquinhas. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo e o YouTube informar pra vocês, ok? Então, agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.